Oi, turma! Vai começar o jogo, bora, Brasil! Vai começar lá, ó! Vai começar a acabar o resto aqui, ó! Vai começar o jogo, turma! A Peusada tá brava que queria ir embora pra casa! Eles queriam ir embora! Mas vai ter que existir aqui! Vai começar o jogo! Bora! Vamos, Brasil! Vai começar! Aqui é onde eu trabalho, turma! A galera não queria deixar eu gravar, mas deu jeito! E vamos gravar! Tá certo, turma? Vai começar o jogo! Bora lá! Estamos aqui na fábrica! O jogador é muito quieto! Começou o jogo! Amendoim! Coca-Cola! O Hermes, meu parceiro! Trabalha comigo! E a rapaziada tá aqui, ó! Aqui é onde eu trabalho! Na Ioto! Vamos assistir o jogo daqui! Acabou o jogo, vai todo mundo ir embora! O Peusada tá brava, porque queria ir embora! Peão! Peão, vi! Peão e quem tá aqui, ó! Peão ficou bravo, porque não queria ir embora! Queria ir embora! Mas a fábrica fez a gente assistir o jogo aqui! Brasil e Croácia! Bora lá, mano! Tem amendoim, Coca-Cola! Só faltou a cerveja pra nós aqui! Valeu! Eu achei uma versão minha de São Paulo! Eu achei uma que torce! Igual eu do jogo de São Paulo! Olha lá, olha lá, olha lá! Tá 0x0! O Brasil tá mal no jogo, mano! Brasil tá mal! A turma aqui é o Busólio Palmeirense, xarope! Ô turma, tá há quantos minutos lá? 37 minutos! Tem uma moça aqui que trabalha comigo! Ela é eu assistindo o jogo de São Paulo, rapaz! É igualzinho eu, ó, vestindo o jogo de São Paulo! Rapaz do céu! Tá 0x0, turma! O Brasil tá mal no jogo! O Busólio é parceiro! Pô, acabou o primeiro tempo! Uhul! E aí, pior! Acabou o primeiro tempo! 0x0! Ô turma! Quanto é esse o jogo? 2x1! Esse aqui é o... Rei egípcio negro! É o rei egípcio negro! Esse aqui é quando eu mando abraço! O rei egípcio negro! Comprameguiço, cara! Causador daí, ó! O empresário pira com ele! Mulherada fica louca! Vique ó! Vique ó! Vique ó! 0x0, turma! Mas o Brasil não tá bem não! Olha lá, ó! Todo mundo desanimado aqui! Todo mundo desanimado! Valeu! Aqui é o gol aí! Vique a vida! Gol! 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 Paralhô! Paralhô! Caralhô! Paralhô! Esse gol rapaz. Ai, como é que é esse gol? Fecha a mão. Vai dar pênalti. Fecha a mão, vai. Pega o guarda da pênalti. Não foi nada. Não foi nada não, turma. Não foi pênalti. A bola bateu sem pênalti. Rapaz, é igualzinho eu assistindo jogo de São Paulo. Igualzinho eu assistindo jogo de São Paulo. Não, tá bravo. Brava. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cê viu só, igualzinho eu assistindo jogo de São Paulo? Ah, não. Igualzinho eu assistindo. Cê viu? Ué, cê viu? Ó, a turma. Tá quase acabando o tempo normal do jogo. A galera tá bombando aqui, mano. Tá acabado. 85 minutos. E a... Aqui a... Vamos trabalhar comigo. Ela é... Torce... Ela é... É como se fosse o jogo de São Paulo. Ela é eu tendo o jogo de São Paulo. Tá bravo. Tá até suando de raiva, rapaz. É o jogo de São Paulo. 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 Já deram Coca-Cola pra ela daqui. Deu de serroa. Perigou trazer amendoim. Trazer amendoim, fodeu, meu. Se trazer amendoim, fodeu. Aí fodeu. Ai, fodeu. Ai, meu Deus do céu. Tá te ouvindo. É o jogo de São Paulo. É o jogo de São Paulo. Tá servindo lá, não? Se trazer amendoim aí fodeu. É o jogo de São Paulo. É o jogo de São Paulo. É o jogo de São Paulo. Se trazer amendoim aí fodeu, meu. É o negócio! É o porra! É o porra! Porra! É o negócio! Porra! Joga muito, irmão! Joga muito! Porra! Bolaço! Bolaço, menino Neymar! Sem ele o Brasil não ganha a Copa! Sem ele o Brasil não ganha a Copa! Sem ele o Brasil não ganha a Copa! Sem Neymar o Brasil não ganha a Copa, mano! Bora, porra! Nossa, gol da Croácia, turma! Caralho! Gol da Croácia, mano! Gol da Croácia! Olha a Adriana! Adriana lá! Olha a Adriana! Gol da Croácia, turma! Caralho, meu irmão! Que bosta! Que balde de água fria! Fudeu, mano! Que parê! Que parê! Vou ver lá, mas... Deve estar mandando aqui! Sozinho! Sozinho Que tá louco Começou os pênaltis mano Começou os pênaltis A Croácia já acertou já O negócio aqui tá tenso Tá todo mundo tenso Foda, o Brasil tava bem no jogo O Brasil tava bem Vai bater o Rodrigo Pera aí Vai bater o Rodrigo Rodrigo vai bater Vamos ver Vai, faz o gol, vai Perdeu Perdeu, ó Vai tomar no cu Perdeu Perdeu Perdeu, rapaz Falando Turma, Modric vai bater o pênalti agora Modric É o melhor do time O melhor time sempre erra Vai errar, vai errar Ah, errou bosta nenhuma Vai tomar no cu Bateu Bateu bem Pra caramba Bateu bem Pra caramba Passou a Copa presa Perdeu, já era O Brasil tá fora da Copa Caralho O Brasil tá fora da Copa, mano Já era O Brasil tá fora da Copa, mano Caralho O Brasil é ruim, mano O Brasil é ruim Muito ruim, tá porra do time aí, caralho Muito ruim, tá porra do time Aí é o Rafa Já era Já era Já era o Brasil Fora da Copa O canal do novo Aí, ó Aí, ó Turma Olha o Lucélio O que você acha? Olha o Lucélio São Paulino O que você achou, Lucélio? Ah, cara Achei que o jogo tava bom pra caramba O jogo tava na mão do Brasil Mas infelizmente Não deu Já era Valeu Foda Todo mundo decepcionado aqui Todo mundo indo embora Decepção já era Valeu Oi, turma Oi, turma Bora, turma Repercuti aí Acabou, mano Argentina classificada Brasil eliminado Que dureza Acabou Que dureza Bora repercutir O Brasil eliminado Vou falar pra você, cara Vocês viram o meu react, hein? O react lá no meu trampo Galera que trabalha comigo Tava uma vibe legal demais Mas no final A própria seleção brasileira Estragou tudo, rapaz Pelo amor de Deus Bora Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixe seu gostosinho Que é muito importante Pro crescimento Do canal O povo tá gritando ali O povo tá gritando Vou falar pra você Terça-feira, mano Tudo pronto pra ter Terça-feira de boa Armar aquele churrasco Galera sair mais cedo do trampo E vai ter que trabalhar Dia normal Terça-feira Oh, desgraça Oh, cara Oh, Tite Oh, Tite Pelo amor de Deus, rapaz Tá certo, turma? Se inscreve aí Deixe seu comentário Se inscreve no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Compartilha o vídeo Com todo mundo Deixe seu gostosinho Que é muito importante Pro crescimento do canal Deixe seu gostosinho aí, mano Deixe seu gostosinho aí, mano Que é muito importante Pro crescimento do canal Rapaz Vou deixar o link Da Bet Nacional aí Pra você estar fazendo A sua fezinha Agora é Argentina e Croácia Vem aí Eu acho que passa a Argentina Eu vou no pé da Argentina Vou deixar o link Da Bet Nacional Cadastrou Ganhou Pegou O Pix É na hora Tá certo Link da Bet Nacional Na primeiro link Da descrição do vídeo Mano Brasil Empatou com a Croácia 1x1 Tá eliminado O Brasil Hoje Virou Um Time de quarta De finais Hoje o Brasil Infelizmente Seleção Brasileira Não tá metendo mais medo Em ninguém, cara Não tá Principalmente O time da Europa E a Seleção Brasileira Joga uma eliminatória Fraca Precisa Pegar Pegar Esse time aí A eliminatória Da América do Sul É muito fraca Né, mano E o Brasil É mais uma vez Eliminado Por um europeu Foi assim Com a Alemanha Bélgica Foi assim Quatro anos Quatro Copas Holanda Alemanha Bélgica E Croácia Ser eliminado Pela Croala Ao Tite Vamos ver Ó o Tite É que eu não posso Postar o som Ó o Tite Falando Tite Cagou no pau Tite Pô Cagou no pau Pelo amor de Deus Não pode tirar Vinícius Júnior Do time Depois do Neymar Ele é o principal Jogador do time Tirou o Militão Onde tava indo bem Pô O Brasil Toma gol Faltando dois minutos No contra-ataque De prorrogação Segura a bola Até minha mãe falou Até minha mãe falou Segura a bola Toca a bola Falta dois minutos Minha mãe falou Dona Marcia Minha mãe falou Júnior Como é que o Brasil Não toca a bola Toca a bola Faltava dois minutos Ia ter no máximo Três minutos De acrédito Dois minutos Toca a bola Toca a bola Minha mãe falou E vai Inventa falta Alguma coisa Porra Fred entrando O jogo Ele não tentava O perdedor O perdedor A seleção brasileira Foi perdedor Ganhar a Copa América É moleza Perdeu a Copa América Para a Argentina Agora Gosta do Tite Achei ele um baita treinador Mas mostrou que na seleção Não deu certo Aqui nas eliminatórias Aqui na América É Brasil Irgentino Que comanda mesmo Aí nas cobranças De pênalti Galera Foi o tempo Antigamente O melhor do time Era o último a bater Hoje em dia Não é mais assim Hoje em dia O melhor cobrador Tem que ser o primeiro A bater o pênalti Hoje em dia O melhor cobrador Tem que ser o primeiro A bater o pênalti Pó Olha o Rotary E o Terry de Alisson Também é Alisson Pó Não cata nada É a primeira bola Que vai no gol Entra Não pega um pênalti Pó Não tem panca De goleiro Toma no cu Foda-se Que está no Liverpool Foda-se O Everton do Palmeiras É mais goleiro Que o Alisson O Cássio do Corinthians É mais goleiro Que o Alisson Rapaz Pó Olha lá Pula longe da bola Não acertou um canto Rapaz O Pedro bateu bem Pô O Neymar tem que ser o Ou então O que que acontece O Rodrigo foi o primeiro Tá certo Olha o Alisson Nessa ele acertou Não adiantou nada Na hora que foi Bater o Marquinhos Olha lá O Marquinhos Nessa hora que bateu O Marquinhos Bateu na trave Na hora que bateu O Marquinhos Tinha que ser o Neymar E bater Rapaz Os jogadores Tinha que decidir Mano Deixa o Neymar O Neymar não erra Se o Neymar acertar Ainda continua As cobranças Não podia ser o Marquinhos Nessa E é um aprendizado Agora não tem mais Essa Sempre o melhor Batedor Tem que ser Os primeiros A bater Porra Olha lá Caralho Rapaz Né O Brasil não jogou mal Não cara Mas é O Terry de Raf Olha lá Quase gol do Brasil Ali rapaz Olha só Deu o Brasil Cara Tirou o Vinícius Júnior Do time Vinícius Júnior Não pode sair Olha esse lance Nossa Esse lance foi foda Olha esse lance Porra mano Esse lance foi foda Aí eu vou falar Para o C Rapaz O Neymar hoje foi bem Olha o lance O goleiro deles Catou tudo O goleiro deles Classificou a seleção deles E o Brasil hoje Foda Olha o Brasil O Brasil foi bem Só deu o Brasil Cara O melhor momento Está mostrando Só deu o Brasil Rapaz Agora aguentar A Argentina Vou falar para o C Mano Só deu o Brasil O jogo inteiro O Rodrigo Eu achei que entrou mal Na partida Não achei que entrou bem O Rodrigo O Anthony Entrou bem Achei que o Anthony Entrou bem Mais um lance O Militão Jogando para caralho Caralho É o gol Foi um golaço Do Neymar Foi um golaço Foi um golaço Do Neymar Foi um golaço Ele toca Ele pede de novo Ele recebe Foi um golaço Joga muito Será que foi a última Copa do Neymar E o Terde Modric É bom Golaço do Neymar Olha o gol Faltava dois minutos Para acabar Segura a bola Olha o Alisson Ei Alisson Mas no cu também Bosta de goleiro Que bosta Deixa eu ver se dá para catar Dá para catar Dá para catar Essa bola Caralho Mas no cu E os pênaltis Já foi a época O melhor batedor Tem que ser o primeiro A bater E a Argentina Classificada O Messi Hoje foi o primeiro A bater Que jogão de bola A Argentina e a Holanda Que jogaço A Argentina ganhando De 2x0 Jogando bem E a Holanda Empatou No finalzinho Depois dos 80 minutos Um jogaço E nos pênaltis A Argentina Com o Messi Batendo o primeiro pênalti O Messi bateu Com nojo a bola Bateu Deu um tapinha nela Golaço Hoje em dia Não tem mais essa O Neymar Não bateu pênalti Tem que ser sempre O primeiro A bater os melhores Se o Reinaldo Está hoje O Reinaldo fazia Se está o Reinaldo Hoje o Reinaldo Não erra O Reinaldo Não erra O Kiknaldo Não erra pênalti E cara Mano Eu vi o jogo Da Argentina O clima Está muito favorável Para a Argentina Ganhar essa Copa O clima Tem muito Argentino Lá A Argentina Eu acho que a Argentina Não perde para essa Croácia A Argentina Não vai dar o mole Que o Brasil deu Golaço A Argentina Não vai dar o mole Que o Brasil deu A Argentina Eu acho que passa Da Croácia E a Argentina Torcer para a França Porque O Messi Quer muito É o gol O Messi Quer muito Ganhar a Copa Que gol bobo Que gol bobo Que gol bobo O Messi Quer muito Ganhar essa Copa Foda O Tite Anunciou Só sair da Seleção Tite não é mais Treinador de Seleção Eu acho que Está na hora Do treinador Estrangeiro Para a Seleção Acho que está na hora No novo ciclo Pega o Abel Ferreira Vai atrás do estrangeiro Vai atrás do Abel Ferreira Oferece um caminhão De dinheiro Para o Abel Ferreira Oferece um dinheiro Para o Abel Ferreira Tem que ser ele Foda-se se o treinador Brasileiro vai ficar bravinho Só tem treinador Brasileiro bosta Só tem treinador Brasileiro ruim Então tem que ser Um estrangeiro Tem que ser A porra do estrangeiro Só tem treinador Brasileiro de merda Dorival Júnior Dorival Júnior Vai treinar a Seleção Ah Peça-me o favor O Tite é melhor Que o Dorival Aí Pó Que Dorival caralho Rapaz Tem que ser Um estrangeiro Vai lá Atrás do estrangeiro Pó Tá certo Uma pena A Seleção Tá eliminada Eu achei que era Muito favorito E jogou bem Não jogou mal Eu achei que a Seleção Não jogou mal hoje Eu assisti lá na fábrica Dava pra ver assim Porque muita gente Bagunça Isso aquilo Galera Na hora Não ia dar pra me gravar Os vídeos Mas depois a fábrica Deixou lá A gerente do RH Deixou E a gente fez um react Bacana Tá certo Agora a gente Tem que aguentar Os argentinos Os caras E o negócio é o seguinte Por que que o Messi Merece ganhar a Copa E o Neymar Não merece ganhar a Copa Qual é a diferença Por que que o Messi Merece e o Neymar Não merece Por que Me explica Ah Foda-se rapaz Que Messi merece Por que o Messi Merece ganhar a Copa Por que Ah se fuder Por que que o Neymar Não merece Porra Toma no cu Neymar também merece Pra caralho Ganhar a Copa Rapaz Porra E ele não teve culpa Nenhuma Dessa eliminação Hoje ele chamou Responsabilidade Hoje foi o melhor jogo Do Neymar na Copa Foi hoje Hoje foi o melhor jogo Do Neymar na Copa Isso que eu não entendo O Neymar merece O Messi merece Ganhar a Copa O Neymar não Ah Vai cagar Coquinho Rapaz Vai catar Coquinho Caralho Vai se fuder Rapaz Vai a merda Caralho Porra Bora Pro momento Tamo junto Um abraço aí Pra toda a galera Que tava comigo Na IOC Todo mundo da IOC Participou aí A galera que participou Do vídeo Tem o Tom O Lucélio Alexandre Meu parceiro Toda a galera Que participou Do vídeo aí Obrigado pra toda a galera Da IOC Tamo junto Galera da IOC Legal demais Foi lá o react De hoje Que que é isso aí Achei que a televisão Tava no mundo Beleu Valeu E obrigado A gerente da IOC A Valéria Que autorizou eu fazer o vídeo Legal demais Um abraço O Corinthians Pra sempre Galera do Instagram Corinthians Pra sempre O Elias Almeida Palmeirense E pra esposa São Pra esposa Corintiana Suzana De Poço de Causa Um abraço aí O casal Palmeirense Valéu Valeu 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 Melzinho Tamo junto Galera do YouTube O RP Sobrenatural O Dr. Tente acompanhar Tente acompanhar Copa Que Copa Que Copa É legal demais E o Brasil Que começa A inicia Um ciclo Que tem que ser Com o treinador Estrangeiro Tomara que a Argentina Não ganhe Se a Argentina Ganha a Copa Nossa Senhora Valeu Tente acompanhar